A segunda fase das Olimpíadas da Matemática acontece nesse sábado. As provas serão realizadas em quase 9.300 centros de aplicação espalhados em todo o Brasil. Mais de 888 mil estudantes vão participar dessa etapa da competição. Os alunos que ganharem medalha vão ser convidados a participar de uma iniciação científica pelo CNPq com uma bolsa de R$ 100. De Brasília, Leandro Alarcon.